Agora é educação. Cada vez mais as crianças estão expostas às redes sociais e muitas vezes esse excesso, né, a falta de equilíbrio, termina aí atrapalhando no desenvolvimento educacional. Então a professora Rita de Cássia vai comentar esse assunto hoje na coluna Educação na Cidade. Bom dia professora! Então, né, quais são as consequências que as redes sociais podem trazer para esses pequenos? Professora? A Rádio Cidade. Renata? Oh, e agora? Então você... Essa é uma situação muito preocupante de um estudo que foi publicizado há poucos dias. Inclusive essa semana ele teve um grande destaque em um grande jornal internacional que é o The New York Times. Esse estudo, ele traz o resultado de uma pesquisa feita com crianças e adolescentes de várias partes do mundo e que tinham exposições diferentes em redes sociais. Exposições de pouco tempo, até duas horas, exposições de até quatro horas e de mais de seis horas. E aí esse estudo foi feito de uma forma muito curiosa. Eles colocaram eletrodos na cabeça dessas crianças para verificar quais áreas do cérebro eram ativadas quando essas crianças, elas estavam expostas às redes sociais. E aí o que foi que aconteceu? Se descobriu que quando essas crianças que tinham alta exposição, elas estavam expostas em demasia às redes sociais, as áreas cerebrais relacionadas à frustração extrema, luto, elas eram acionadas. Enquanto que as crianças que eram expostas a uma quantidade menor de tempo, as áreas relacionadas à sociabilidade é que eram mais acionadas. Qual é a preocupação dos resultados dessa pesquisa? É que quando essas áreas mais profundas que estão relacionadas a dores extremas são acionadas, a criança e o adolescente, ele tende a ter maior dificuldade de lidar com as suas emoções. Isso pode gerar transtornos de ansiedade, déficit de atenção, isso pode ocasionar danos graves relacionados ao desenvolvimento dessa criança e a sociabilidade dela. Ainda é um estudo preliminar, vale salientar, mas é muito importante que pais e mães tenham um equilíbrio em não deixar os seus filhos em demasia expostos a essas situações. Porque nas redes sociais a gente constrói laços de amizade, mas a gente também está exposto a discursos de ódio, nós estamos dispostos muitas vezes a preconceitos, a julgamentos precipitados. Muitas vezes nas redes sociais as pessoas se tornam muito valentes e elas dizem coisas que jamais diriam pessoalmente. Então pais e mães devem ficar atentos a essa exposição, a como é que os filhos estão nas redes sociais e principalmente aos amigos que eles fazem nas redes sociais. E colocar isso sempre dentro de uma situação mais privada e sobre controle dos pais, para evitar uma disposição demasiada que possa ocasionar algum dano ao desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, que muitas vezes não vai saber como lidar com as suas emoções, com os seus medos, com as suas frustrações e até esconde da família com medo da repreensão. Então falar sobre redes sociais é uma necessidade, mas o monitoramento delas é algo de extrema relevância e que os pais devem ficar atentos. É equilíbrio, Renata. Então essa é a palavra de ordem. Com equilíbrio a gente pode tudo e a gente tem um determinado rigor, um determinado controle sobre a exposição dos nossos filhos. Professora, a gente fala sobre equilíbrio e a gente sabe que equilíbrio é necessário em tudo na vida, né? Tem uma faixa etária que não vai entender isso. Nós adultos não conseguimos, né? Imaginem as crianças e os adolescentes. A gente sabe também que privar de redes sociais é impossível, né? A criança não ter acesso a absolutamente nada é um negócio bem complicado. E a gente sabe também que quem diz que monitora 24 horas seu filho está mentindo, porque é uma coisa impossível isso ser feito. A gente vai muito na orientação e na confiança. Eu acho que a conversa aí vai ser bem interessante, né, professora? O diálogo, Renata, e assim, a maioria das redes sociais elas são abertas por CPF. Então, assim, como é o CPF do adulto que vai estar sendo exposto, então esse CPF, esse adulto, tenta colocar com que ele faça amizades com aquelas pessoas da sua faixa etária, da família, com amigos que ele conheça e não aceite desconhecidos, e não aceite pessoas que tenham conversas suspeitas e sempre, sempre, e aí você toca na palavra-chave, diálogo sobre as conversas que ele está tendo nas redes sociais. Porque nas redes sociais não só tem conversa inocente, tem assédio, de todas as ordens, tanto de assédios sexuais, como assédios morais, como nós encontramos também coaptação, por exemplo, para poder participar. A minha filha, quando estava no Canadá, ela tinha 12 anos de idade, ela foi fazer um intercâmbio, não, ela tinha 16 anos, perdoe-me, ela foi fazer um intercâmbio, e nesse momento ela foi coaptada pela Al-Qaeda. Veja, parece brincadeira uma coisa dessa, né, mas não é. Então, resultado, o meu filho, com 12 anos de idade, ele sofreu assédio de uma pessoa que se dizia que era, ele dizia que tinha macete de jogos online para poder ensinar. E assim, foi graças exatamente a essa abertura que eles vieram nos mostrar e diziam, oh, que conversa esquisita, olha que coisa estranha, porque aquilo ali foge de um padrão de normalidade. E em épocas de dancinhas de TikTok, muitas vezes há uma superexposição dessas crianças. Então, que os pais fiquem cuidadosos com essa superexposição, porque nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão muito ligadas em seguidores. Mas é importante que a gente tenha seguidores de qualidade, entidade de seguidores, a não ser que você tenha um perfil profissional. E aí, se você tiver um perfil profissional, aí o monitoramento tem que ser outro, os cuidados têm que ser outros, de preferência que se contratem profissionais que trabalhem com esse perfil profissional, porque, com certeza, eles terão um conhecimento e uma condição maior, de fato, de proteção dessa criança, desse adolescente. Perfeito, professora. Obrigada, viu? Até semana que vem. Um cheiro. A você também, aos ouvintes da Rádio Cidade, boas férias aos que estão de férias, bom trabalho aos que estão trabalhando. Obrigado. Essa foi a professora Rita de Cássia, na Coluna Educação, na Cidade de Ouro.